E aí galera, uma boa noite para vocês. Hoje nós estamos gravando o nosso décimo vídeo no dia 30 de julho de 2020. Gostaria de estar falando para você, meu amado, você que tem visitado o meu canal e ainda não é inscrito. Inscreva-se, dê o seu joinha lá, comente os nossos vídeos, esteja compartilhando com seus amigos. Nós temos uma meta, né? Ao final do ano a gente conseguir alcançar os mil inscritos. Então a gente vai conseguir isso e se você puder nos apoiar e nos ajudar. Dê ideia naquilo que a gente pode melhorar no nosso canal PR.danilo Nunes. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ter um canal diferente, para abençoar a sua vida. E o recado que eu te dou é entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, eu, mais ele fará. A razão de termos este canal é você. Estamos aqui para servir. Deus o abençoe e que os seus sonhos sejam colocados diante de Deus. E nós estaremos aqui para curtir junto com você. Deus o abençoe. Tchau, fui!